O Augusto Outra vez o Augusto pela esquerda, o Jair Pereira fez sinal que é que o time se adiante, né? Porque também o empate também não é bom resultado pro América não Diante das circunstâncias, jogando no Maracanã contra o Flamengo Até poderia ser um resultado aceitável, mas o América também precisa da vitória Moussa Paulo César Zé Afonso Paulinho tá muito apertado na marcação, acabou perdendo a bola Eram dois jogadores do América contra um do Flamengo Paulo César se mandando, já se livrou da marcação, botou na frente Ainda ele, bonita jogada, olha o lançamento pro Celso Pode invadir a grande área, bateu pro gol, jogou pra fora Outro grande momento do América Mineiro, olha que jogada do Paulo César, hein? Ele foi levando, acertou no lançamento e o Celso é que não teve tranquilidade na hora de bater pro gol Pegou muito embaixo da bola, mas o América teve as duas melhores chances de gol do primeiro tempo Essa com o Celso e aquela outra com o Zé Afonso que o Clemer mandou a escanteio Por quê? Porque o América tem o contra-ataque, o América sai em velocidade da sua defesa para o seu ataque É coisa que o Flamengo não consegue fazer O Flamengo é um time lento, que não tem ritmo, um time inseguro E que insiste em jogar, em investir pelo meio do campo, pelo meio do seu ataque Não tem a jogada de flamengo Olha aí, mais uma vez, Leandro com a bola, só tem gente no meio pra passar Veja como Bruno Carvalho está atrasado Moza Outra vez o Alex Edilson se apresentou, vai tocando bola o Flamengo, outra vez Leandro Ávila Bola chega pro Alex, tentou o lançamento, era pro Adriano dentro da área Tucho Abertura do lado esquerdo pro Celso Não tem ninguém pra encostar com ele, agora sim tá passando o Augusto Você tá vendo aí agora no detalhe, Celso Clareou pra perna direita, tocou na frente, mas tocou errado Aí o Clemer Alex Edilson Falta em cima do Edilson, falta por trás em cima dele Chegamos a quase 37 minutos Primeiro tempo, um para o Flamengo, gol do Petkovic, um para o América Gol do Zé Afonso Bruno Carvalho Vamos ver se ele vai arrancar pra tentar levar no fundo Augusto Tentou o Grêmio e na sequência não deu, fez a falta A jogada, a única chance de ataque do Flamengo é com o Bruno aqui pelo lado direito Em jogada individual, ninguém encosta nele Isso mostra uma falta de orientação Uma falta de jogo, de equipe, de jogo coletivo Então o Flamengo olha de novo, o Moza e o Alex ali insistindo pelo meio Edilson botou na frente, ainda ele prendeu na perna direita, bateu pro gol Milagres Fez a defesa no meio do gol, no chute do Edilson E não deu rebote, hein Defesa segura do goleiro do América Tá aí a repetição pra você Como ele bateu entre dois jogadores, o Milagres estava muito bem colocado Antecipação do Leandro Ávila Petkovic O Flamengo não tem velocidade, né Pra sair pro jogo Aí ele descolou o lançamento lá pro Edilson Paulo César vem na marcação Leva dentro da área, bateu Milagres agora soltou No toque Milagres de novo Fez duas defesas O Flamengo começa a chegar mais agora Você tá revendo, o Edilson batendo com força Ele soltou, a bola subiu E aí o Alex pegou de primeira Mas o Milagres estava bem colocado Fechando ali o canto direito Puxou A frente pro Zé Afonso Já botou na frente Clareou na perna direita Tocou no gol, pintando O Klemmer de novo Chegou com muita facilidade o América Desperdiçou uma grande oportunidade, hein Você tá revendo o lance O Tucho chegou ali se antecipando Tocou na bola de pé direito E o Klemmer deu sorte Que tava bem colocado Tucho Pelo alto pro Claudinei Na entrada da área Puxou a bola Sofreu a falta Falta muito perigosa, hein Quase na meia lua da área Deu muita sorte O Flamengo no lance anterior O Tucho perdeu um gol Da pequena área Tentou chutar de primeira Chutou em cima do Klemmer O América Ataca com muito mais perigo Consegue situações reais de gol E agora Tem essa falta aí A seu favor Um lance também Bastante perigoso Quanto o Flamengo Melhor O América Do que o Flamengo Nesses últimos Quinze minutos aí Do primeiro tempo Chegamos agora A 39 minutos e meio Falta perigosa Tá ali ajeitando Com muito carinho O Paulo César Vamos ver quem vai pra cobrança Tá ali o Zé Afonso também E o Celso também ajeitou O Tucho mais atrás O Celso bateu Bola passou à esquerda Ali do Klemmer Aí a repetição A cobrança Não tomou muita distância Pra cobrar não o Celso Tanto eu colocar ali No ângulo esquerdo A bola passou E o Klemmer apenas acompanhou Ela chegou no Adriano Moza Leandro Ávila Bruno Carvalho Passamos de 40 minutos Primeiro tempo Tempo vai passando É claro que o nervosismo Dos jogadores do Flamengo Vai aumentando Edilson Toque na frente Aí o calcanhar ali Do Moza Pra ninguém Pra ninguém colocado ali É o Petkovic Claudinei Dominou Botou na frente Ronaldo vem no combate O toque O Ronaldo chegando pro Tucho Prendeu Claudinei tá dentro da área Pedindo Paulo César já passou Levantamento na grande área Clemer saiu do gol Premier Esportes na Copa João Avilange Interlig Descomplique De qualquer lugar Para qualquer lugar Tisque 23 O Lucas e cinco jogadores do América Já atuaram aqui no Rio de Janeiro Goleiro Milagres começou no Flamengo Paulo César lateral Jogou no Vasco no Botafogo Augusto foi lateral do Botafogo E os dois atacantes Zé Afonso jogou no Fluminense E o Celso no América E também uma pequena passagem No Vasco Aí você ouviu a gritaria aí Do Jair Pereira O técnico do América Chegamos a 41 minutos e meio O Jair se desespera porque vê que o jogo está pra ele O América se houvesse um placar moral nesse primeiro tempo Alguém merecesse ser o sair vencedor Até aqui seria o América Que tem um jogo defensivo bem compacto Marca muito bem na sua defesa Sai com velocidade para o ataque Já teve três excelentes situações para marcar na frente do Clêmio Enquanto o Flamengo conseguiu apenas chutes de fora da área Tuxo Prendeu Rolou bola na esquerda Boa abertura para o Celso Encarou a marcação Está com o Bruno Carvalho Mano a mano Leva no fundo E aí o cruzamento foi muito ruim Premier Esportes Na Copa João Belange Novo Palho O carro que vai mudar o seu conceito Chegamos a 42 minutos e meio Bola na direção do Adriano Aqui foi errado Pintado Botou na frente Olha para o Fernando Edilson Mais uma vez prendeu Ficou sem opção Edilson Girou o corpo Tentou achar o espaço Tem o Petkovic Pelo meio pedindo bola E a falta do Claudinei em cima dele Falta já cobrada Petkovic Autor do único gol Numa cobrança de pênalti Maurinho Petkovic Maurinho Alex Tentou a tabela pelo meio Pelo meio está muito congestionado Inclusive a América está com facilidade Agora para marcar o Flamengo Porque é só funilar ali pelo meio Não tem jogada na ponta o Flamengo Olha o Celso Ótima enfiada de bola Para o Tucho Dominou Invadiu Vai fazer Klemmer Salvou Grande defesa do goleiro do Flamengo Aos 43 Quase 44 do primeiro tempo Que grande oportunidade Fiada de bola para o Tucho Olha só Ele já tinha passado O Klemmer voou nessa bola Conseguiu tocar Salvou o gol do América Porque o Tucho tocou para o gol vazio E o Klemmer Em uma recuperação espantosa Conseguiu evitar o gol Quarta chance Clara de gol Para o time americano Impressionante A torcida cada vez mais irritada No Maracanã E o América Perdendo muitos gols Olha o Petkovic O cruzamento O grito agora Lucas É churrasco 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 É mencionando aquele churrasco No início da semana passada Antes do jogo contra o Sport Que a torcida Não digeriu muito bem ainda Olha o cruzamento É para o Adriano Saiu milagres Deu um tapa na bola Aliviou o perigo Está valendo Estamos chegando já A 45 Não subiu nenhuma placa Até agora Pelo visto Não teremos acréscimo não Volta por trás O Edilson Em cima do Augusto Vai levar cartão amarelo Aliás com toda razão Volta no Augusto Amarelo Para o número 9 Do Flamengo O Edilson Primeiro cartão amarelo Do jogo Você está revendo o lance Olha só Ele foi realmente Entrou com as duas pernas Ali Uma tesourada No Augusto Quando nesse momento Termina o primeiro tempo Aqui no Maracanã Um para o Flamengo Um para o América No gramado O repórter Sérgio Lobo Estou ouvindo aqui o Edilson O que está faltando Edilson Está achando que o time Está jogando muito pelo meio Não, não estou achando nada Acho que Nós estamos bem Tomamos um gol Sem Erro nosso Aí o Edilson A luzão Aí é o erro Está aqui o Leandro Isso é normal Isso é normal Eu errei Assumo meu erro Viu o atacante Mas pegou a mão na bola Leandro Ávila Assumindo o erro Deixa eu ouvir agora Os jogadores do América Também deixando o campo de jogo Pegar aqui o Celso Também perdeu Uma boa oportunidade Nesse primeiro tempo Está aqui o Celso Está surpreso Com a má atuação Do Flamengo E as chances Que vocês despertaram Nesse primeiro tempo Celso Não, acho que o América Está fazendo com que o jogo Fique fácil Fique fácil para a gente Flamengo A gente percebe um pouco De nervosismo Os jogadores Estão tirando proveito Volta Enfim Complicada realmente a situação do Flamengo Clima tenso Flamengo que saiu na frente Na cobrança do pênalti Com o Petkovic E depois o América Conseguiu o gol de empate E fica numa situação Realmente terrível Aquele clima de tensão Agora já se passaram Temo 45 minutos E o Flamengo Volta a estacar zero Volta com 1 a 1 E aliás o América Também Torcedor do América Deve estar irritado Porque o América Teve oportunidades Não, o torcedor do América Deve estar até satisfeito Porque o seu time Veio ao Maracanã Domina o jogo Teve grandes oportunidades Perdeu É verdade O Tucho Perdeu duas incríveis Uma o Clemer se recuperou E o Flamengo Como bem falou o Celso Está demonstrando Um nervosismo enorme Tudo aquilo que se viu No treino Aquela tensão Entre os jogadores Esse clima ruim Que vem desde a partida Contra o esporte Nervoso Olha ali o gol Aqui o Clemer Acaba salvando Uma defesa maravilhosa Mas enfim Depois da bola Mal atrasada Pelo Leandro Dá até pena Um jogador esforçado Da categoria dele Cometer um erro Grosseiro Um erro De amador Ele declarou que viu Até o atacante Mas pegou mal na mala Mas foi um erro Inadmissível Para um jogador Da classe dele Então a América Se aproveitou disso A América Passou a dominar A partida É injusto O marcador Para o América A América Deveria sair Vitorioso Neste primeiro tempo Muito bem Nós vamos então Para o intervalo Já já a gente volta Você vai ter os melhores momentos E vai ter também Toda a repercussão Aí nesse intervalo Opinião do Telmo Zanini Desse empate Flamengo Um América Camineiro Também Um Já já a gente volta Premier Esportes Na Copa João Avelange Copa João Avelange É no Premier Esportes Você pode assistir Aos grandes clássicos Do futebol brasileiro Ao vivo Em transmissões exclusivas Incluindo os jogos Realizados Na sua cidade Ligue agora mesmo Para a central de atendimento Ao assinante E compre o seu pacote É a sua chance De acompanhar Todos os lances Do maior campeonato Do Brasil Premier Esportes Mais opção Na sua TV Prepare-se No dia 31 Você vai ficar Frente a frente Com as maiores Feras do Vale Tudo Mundial Direto do Japão Pride 11 Ao vivo E exclusivo Em pay-per-view Premier Esportes Mais opção Na sua TV Por sempre Um dia sempre Está na hora de você Rever seus conceitos Principalmente Seu conceito Sobre carro Chegou um novo Vale O carro que vai mudar Seus conceitos Meu Raider Sabe exatamente Aonde eu quero ir E quem eu quero encontrar Esse sou eu E essa é a minha praia Agora com licença Porque eu já vi Que hoje eu estou Menando bem Tem sempre um Raider Que é a cara Do seu pé Você quer ligar Lá para os Estados Unidos Descomplicando? Diz que 23 Você só paga 75 centavos Um minuto Nos fins de semana Ah, mais complicado Que isso Só de graça Para os estates 23 É, very good De graça O Banco Real Tem o que você mais procura Em internet banking Segurança O Banco Real Trouxe os sistemas Mais avançados do mundo Para você ir ao banco Por todos os meios A qualquer hora Em qualquer lugar Com toda a segurança Existem muitos Bancos virtuais Só um é real Abra sua conta Vem aí uma revolução Um jornal Totalmente pensado Para a internet Direto do estúdio Mais moderno Da internet brasileira Um jornal Cheio de surpresas Análise Opinião Entrevistas Interatividade Boletins ao vivo A qualquer momento E quer saber Por que eu estou aqui Para dar essa notícia? Dá uma olhada No nome de jornal Jornal da Líria Um novo século Um novo jornal Dona Megaportal Terra Algumas das melhores Jogadoras do Brasil Brilhando nas quadras Cariocas Campeonato Carioca Eferas do Vale Tudo Mundial Direto do Japão Pride 11 Ao vivo e exclusivo Em pay-per-view Premier Sports Mais opção na sua TV Estamos de volta Amigos do Premier Sports Em todo o Brasil Falando ao vivo Aqui do Maracanã Intervalo de jogo Um para o Flamengo Um também para o América De imediato Os melhores momentos Do primeiro tempo Para você Uma ótima forma física Vamos ver se ele vai aguentar Uns 90 minutos Bruno Carvalho Para o Adriano Já está dentro da área Bruno passou Adriano tentou Pegou muito mal na bola Pegou embaixo Jogou direto para fora Petkovic Bola sobrou para o Alex Caiu dentro da área Olha o Atro Marcando o pênalti Marcou o pênalti Que favorece o Flamengo Em cima do Alex Eu quero ver o lance De novo Foi um lance muito rápido Preparado Petkovic Para a cobrança É ele Pé direito Gol É do Flamengo Nove minutos Primeiro tempo Flamengo sai na frente Petkovic Um para o Flamengo Zero para o América Cantou a tabela O toque na frente Não saiu Melhor para o Moussa Sai jogando lá Velostat com o Edilson Toque de primeira Lateralmente Boa bola para o Petkovic Olha a enfiada de bola Ótima bola Para o Adriano Está dentro da área Tentou Clareou na perna direita Aí perdeu O pique Perdeu a passada Caiu Bruno Carvalho Prendeu Olha o lançamento Para dentro da área Adriano de cabeça Bola tranquila Para o Milagres Olha o toque do Leandro O Águila errado Deu de presente Para o Zé Afonso Vai fazer Já passou pelo Clemer Gol É do América Zé Afonso na falha Incrível do Leandro Ávila Zé Afonso empata o jogo Aqui no Maracanã 1 a 1 Flamengo não está bem até aqui Não conseguiu Além do pênalti Não conseguiu fazer Mas nem um chute a gol Em 20 minutos do jogo Olha o chute Agora passou perto E aí mais uma vez O Petkovic A bola passou muito perto Encarou de novo a marcação Está no mano a mano Rola mais atrás Relançamento para dentro da área Tentou o Adriano Não deu Olha o chute Alex pegou de pé direito Pelo menos tentou Mais alguma coisa E a torcida aplaudiu Olha o lançamento Para o Zé Afonso Está na área Bateu para o gol Clemer Deu um tapa na bola Jogou pela linha de fundo Edilson Botou na frente Ainda ele Prendeu na perna direita Bateu para o gol Milagres Fez a defesa No meio do gol No chute do Edilson E não deu rebote Paulo César Vem na marcação Leva dentro da área Bateu Milagres Agora soltou Olha o toque Milagres de novo Tucho Na frente para o Zé Afonso Já botou na frente Clareou na perna direita Tocou Olha o gol Pintando Clemer De novo Não tem jogada Na ponta O Flamengo Olha o Celso Ótima enfiada de bola Para o Tucho Dominou Invadiu Vai fazer Clemer Salvou Grande defesa Do goleiro Do Flamengo Aos 43 Quase 44 Do primeiro tempo Você viu aí Os melhores momentos E realmente Olha aí a torcida A bola do Flamengo Está desse tamaninho Aí O tamanho dessa moeda Torcida do Flamengo Está protestando Telmo Zanini Está até estranho Ver o Flamengo jogar Claro que o América Armou um esquema defensivo Partindo do contra-ataque Agora o estranho mesmo É ver o Flamengo jogar Dá sono Às vezes ver o Flamengo Jogar pelo meio Daquela maneira É verdade O que está acontecendo É o seguinte O setor de meio campo De um time Ele tem que recuperar A bola Lógico Quando está com o adversário Iniciar a jogada Imprimir ritmo Dar rapidez Nos contra-ataques Fazer com que chegue Com velocidade Ao ataque E nada disso acontece No time do Flamengo Quando o Mozart E o Leandro Tomam a bola Eles se comportam Com muita lentidão Os laterais Não se apresentam Não aparecem Para dar prosseguimento A jogada Para receber Para dar continuidade Então o América Tem tempo de retornar Para a sua defesa Se fecha Com sete Com oito jogadores E fica esperando o Flamengo Aí o que acontece Sempre o Flamengo Vai pelo meio Sempre Temos ali Petkovic E Edilson Insistindo E Alex Insistindo na jogada Pelo meio Quatro ou cinco Jogadores do Flamengo Contra oito do América Gastando a mesma faixa De campo Não vai entrar Nunca na defesa A não ser que dê uma sorte Um chute de fora da área Que deslinhe alguém Se não Não vai conseguir Chegar ao gol Enquanto não tiver Uma jogada de linha de fundo Enquanto não tiver Uma jogada de cruzamento Uma jogada que realmente Seja mais contundente O Flamengo Prende demais a bola É muito lento Será difícil Chegar ao segundo gol Se não mudar muito Nesse segundo tempo Muito bem Está aí a opinião Do Thelmo Zanini Nós vamos para mais um Rápido Intervalo Não sai daí não Daqui a pouquinho Tem bola rolando No segundo tempo Para você Premier Esportes Na Copa João Vilange Ninguém mexeu o Lucas Para o segundo tempo Vamos então Para o segundo tempo A bola vai enrolar Aqui no Maracanã Um para o Flamengo Um para o América Mineiro Você acompanhando No Premier Esportes Ao vivo Exclusivo Para todo o Brasil Inclusive aqui Para o Rio de Janeiro O Flamengo Vai dar a saída Do segundo tempo Tem 45 minutos Para reverter a situação Resultado Não é bom Para as duas equipes Está valendo Começa o segundo tempo A saída do Flamengo Maurinho Primeiro passe Do segundo tempo Passa errado Do Maurinho Edgar Está chegando Para o Augusto O Flamengo O Flamengo O Flamengo O Flamengo Era o Maurinho Pelo lado direito E o Bruno Aqui pelo lado esquerdo O Maurinho Pelo menos cruza bem Pelo lado direito Olha o Toca Jogada Saiu Enfiado de bola Para o Adriano Já está levantando A bandeira Ali O assistente Do outro lado Renato Miguel Vieira Marcando impedimento Do Adriano Vai para o Flamengo O gol do Petkovic Marcado aos nove minutos E o Zé Afonso Empatou aos 19 Começando o primeiro tempo Chegamos ao primeiro minuto Do segundo tempo Aqui no Maracanã Lembrando que o Cruzeiro Vai vencendo o Palmeiras Por um a zero Jogo no Parque Antártico O Grêmio Vai vencendo o Guarani Por um a zero Jogo no Brinco de Ouro Lá em Campinas Botafogo e Gama Zero a zero Atlético Paranense Fluminense Também zero a zero Aqui um a um Outros jogos Meio de semana Rodada de meio de semana Da Copa João Avelanche Amanhã jogo isolado Atlético Mineiro E Curitiba No Mineirão Zé Afonso Olha aí Enfiado de bola Para o Augusto Adiantou demais Tocou com muita força Tranquilidade do Clemer É o Celso Número 11 Edilson Maurinho Maurinho Cadê a perna direita O toque é bom Na frente Mas o impedimento Marcado Olha Eu tenho as minhas dúvidas Agora Desse impedimento Chegamos a dois minutos e meio Segundo tempo Vem Afonso Fernando Um apertado na marcação ali do Celso Ele tentou um chutão para frente Para achar o Edilson Augusto Devolveu o chutão Troca de cabeça do Celso A falta marcada Favorecendo a equipe do Flamengo Aquela famosa cama de gato Do Celso em cima do jogador do Flamengo Maurinho O Adriano pedindo na frente O Celso era para ele O Luiz Solandro é o jogador Maurinho Pois não, Sérgio Lugo O Lucas E a saída do presidente mundial da ISL O Hans Schossenberger Para o Flamengo Segundo o presidente de Mundo E Santos Silva Nada vai mudar Nem interferir na parceria Que a empresa ISL Tem com o clube Rubro Negro Lucas Vou deixar a informação do repórter Fergie Lobo Primeiro 8 a 0 do Palmeiras Você está vendo aí O jogo no Parque Antártica E agora poucos gols Nessa rodada de meio de semana Jogos todos começaram Às 8h30 da noite Ontem tivemos São Paulo Um internacional Também um Jogo no Morumbi E mais um gol do goleiro Rogério Senni Goleiro do São Paulo Sobrando falta Augusto Claudinei Augusto Campeada de bola A bola chegou para o Zé Afonso Mais atrás Celso Tenta o lançamento Ele faz a inversão do jogo E muito bem para o Paulo César Prendeu O cruzamento é bom Olha o toque de cabeça A bola passou A frente do Clem Todo desajeitado Agora o Claudinei O Jair Pereira Vai à loucura Porque ele estava ali Na entrada da pequena área Não mostrou muito Cacoete de atacante Não, né? Deu mais de zagueiro agora E vem de novo a América Tucho Legal para o Mozart Esse canteio E com o resto da América Que já está vendo Que o bicho papão Não é tão feio assim Está partindo para cima Chegamos a quatro minutos e meio Agora do segundo tempo Já uma boa chance do América Claudinei Que é jogador demais Defensivo Errou a cabeçada Mas cara a cara Com o Clem Se é o Zé Afonso Quase seria o segundo gol Tucho Cruzamento Passou a zaga Ela vem para o Alex Está muito marcado São três jogadores Em cima dele Mostrou a habilidade Foi carregando de cabeça Ainda ele Levou vantagem no lance Caiu E a falta marcada Em cima dele Premier Esportes Na Copa João Velange Bancoreal.com.br Abra sua conta Saiu um cartão amarelo Para o número 3 Do América Wellington Paulo Lucas Olha a bola tocada Na frente Está valendo tudo isso aí O Astro está dizendo que não Estava marcando a falta Em cima do jogador do América Aliás o goleiro Milagres E também o Wellington Paulo Os dois caídos Dentro da área Olha a jogada do Bruno Carvalho Nesse momento aí Ele tocou na bola Mas também pegou o jogador do América Na sequência O Milagres abafou Foi com vontade O Bruno Carvalho Agora o América É lógico que valoriza Está no papel dele Está no todo direito De jogar com o fator psicológico O time do Flamengo Joga também agora Contra o tempo O Flamengo tem necessidade Dessa vitória Para espantar a crise E para se situar Na zona Dos 12 primeiros classificados O Flamengo vencendo Irá a 26 pontos Pode terminar Essa noite Em nono Ou até em décimo lugar Agora com empate A crise só se agravará E é lógico Que agora o América Passa a valorizar o tempo Passa a fazer com que O Flamengo Fique cada vez mais nervoso Cada vez mais ansioso E vai usar Todos os recursos Possíveis para isso É parece que está tudo bem Realmente com o Milagres Ganhou um bom tempo ali O goleiro do América O Lucas E logo no início Desse segundo tempo Todos os jogadores Do Flamengo Sem exceção Já começam o trabalho De aquecimento Atrás do gol do Milagres Claudinei ficou pedindo falta Alex Você está vendo os jogadores Do Flamengo Do trabalho de aquecimento Ali Moza Continua um a um Flamengo e América Chegamos a sete minutos Desse segundo tempo Rediu o som Alex Tentou de primeiro Passe Moza Você atrapalhando ali Mesmo assim Conseguiu tocar Na direita Para o Bruno Carvalho Cruzamento com efeito Para Tocou na trave Tocou no travessão Cruzamento do Bruno Carvalho Pegou um efeito esquisito Ali O Milagres não conseguiu tirar Olha a repetição do lance Bola venenosa Olha aí a repetição Tocou no travessão Tuxou Zé Afonso Tem o Celso pedindo bola Na frente Zé Afonso Ganhou na velocidade Do Ronaldo Botou na frente Olha o cruzamento É para o Celso A bola passou por ele Vai pegar do outro lado A sobra ainda é a do América Tem o Tuxo pedindo bola Pelo meio Precisa tocar mais atrás Augusto já chegou Preparou o cruzamento Bola levantada É para o Zé Afonso Primeiro o Clemer Tinha condição legal O jogador do América Adriano Falta em cima do Edgar Sempre muito marcado Adriano Próximo jogo do Flamengo O Flamengo pega a Portuguesa No Canindé Joga com o Vasco Campo neutro Joga com o Fluminense Clássico também Campo neutro Cruzeiro aqui no Maracanã Internacional fora Corinthians fora E Vitória Aqui no Maracanã Contando com esse jogo O Flamengo está disputando 24 pontos Precisa de pelo menos 11, 12 pontos Para garantir a classificação Desses 24 Mas como vemos Na enumeração Dos adversários Esse sem dúvida É o jogo Teoricamente mais fácil Eram três pontos Dos quais o Flamengo Não poderia abrir mão Tentando a reabilitação O Carlinhos chama alguém ali Para Já pensando na primeira modificação Lê Já já Número 7 No time do Flamengo E no América O Rápido Henrique Número 25 Também vai entrar No time do técnico Jair Pereira Luta Portanto Vai mudar o Carlinhos E também Jair Pereira Daqui a pouquinho Você está vendo o Henrique Assinando a súmula Henrique Lucas 25 No lugar do Celso Número 11 Um jogador de muita velocidade Jogador de frente Não Henrique Bruno Carvalho Prende pela direita Enfiada de bola Chegou para ninguém ali Melhor para o Wellington Paulo Aí até o Augusto Marcação do Bruno Carvalho O Flamengo procura Marcar em cima No campo de ataque Pintado Boa roubada de bola Jogador do América Jogador do América Nesse instante Abaixo do toque no Carvalho, tentando que o jogador do Flamengo não suba. O Lê estaria certo, o Carlinhos, se tirasse o Alex. Acho que uma temeridade tirar o Pé. Olha o lançamento pro Adriano. Tá dentro da área, girou o copo, clareou na perna direita, ainda ele, prendeu, aí um toquezinho a mais aí do Adriano. Prende bola. Aí ficou muito difícil, muito congestionado ali. O Lucas, e definitivamente o Carlinhos perdeu a paciência com os medalhões. Reinaldo, o número oito, vai sair Edilson. Número nove, o Flamengo com ataque Lê, Reinaldo e Adriano. É verdade, agora a garotada entrando aí, né? Olha o Edilson. Caiu, falta em cima dele. Olha só, o Lê vai entrar no lugar do Petkovic e vai sair o Edilson pra entrada do Reinaldo. E a torcida tem a mesma reação que tive eu aqui, protesta contra a substituição. É claro que o Petko não pode sair. Já deveria ser ele a cobrar essa falta. Olha, olha a reação da torcida. Tá saindo aqui o Petkovic. Deixa eu ver aqui o Rubio Neve, enquanto Carlinhos vai chamar de burro pela torcida do Flamengo. Deixa eu ver aqui o gringo. Tá aqui o Petkovic. Achou justiça na alteração, Pet? Achou justiça na alteração? Tudo bem, tudo bem. O Petkovic. É, ele não quer polemizar nada agora também. Não é o momento também, né? Ele quer ajudar a equipe. Tá ali o Alex colocado pra cobrança nessa falta. E tá saindo vagarosamente o Edilson com uma cara irritadíssima, uma fisionomia fechada. E olha, tá prejudicando o time saindo devagar desse jeito, né? Porque o Flamengo tá precisando da vitória. Treze minutos no segundo tempo, ele sai andando, caminhando. Vai o Alex pra cobrança. Bateu. Bola passou à esquerda do Milagres. Deixa eu ver aqui o Edilson aproveitando aqui, Lúcio. Fazer a melhor partida. Eu diria que eu tava fazendo a melhor partida. Aí é, a opinião do Edilson que ele tava fazendo hoje o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo. Pra você, essas reclamações seriam normais com essas substituições todas, Otelmo? Olha, ainda bem que o Edilson tá ganhando um bom dinheiro como jogador de futebol porque se ele, quando parar, precisasse ser analista de futebol, ele iria morrer de fome. Porque, primeiro, ao sair do... no intervalo, no primeiro tempo, uma visão totalmente errada do que tava acontecendo em campo. E agora, se isso é a melhor partida dele, olha, a pior eu não vi, então. Tava péssimo o Edilson. Deveria ter sido... Foi muito bem substituído. Sem vontade, não dividindo. Por sinal, acho que não deveria ter sido nem contratado. Você queimar o Reinaldo como a direção do Flamengo queimou pra trazer o Edilson foi um absurdo. Adriano botou na frente ainda. Ele prendeu. O Atro tá marcando a falta do Adriano. Ele fica irritado. A torcida mais ainda. E olha, o Carlinhos mexeu cedo, hein? Porque agora chegamos a 15 minutos do segundo tempo, né? Nesse momento, 15 minutos do segundo tempo, então tem 30 minutos pela frente aí a garotada pra tentar resolver. Olha o América com o tuxo, cruzamento, vai sair o gol. O Zé Afonso tocou. E a bola não foi na direção do gol. Porque se fosse na direção do gol, entraria com certeza, né? Seria o segundo gol do América. O Carlinhos, que certamente não pediu a contratação nem de Edilson, nem de Denilson. Eu não sei se pediu a do Alex, mas acho que não. Ele mostra que prefere jogar com os jogadores da casa, como o Lê, como o Reinaldo, como o Adriano, que hoje começou desde o começo. Mostra claramente a sua preferência aí. Eu torço para que dê certo porque nesse particular concordo com o Carlinhos. o Flamengo desmanchou um time que tinha sido campeão estadual, que tinha ganho a Mercosul, que vinha dando certo. Tentou montar em meio da competição um time que não deu certo até aqui. É, ele tem que ter feito, né? Para fazer essas substituições. E ele teve essa coragem, fez, tirou o Petkovic, tirou o Edilson e botou o pessoal que é revelado no clube, né? No caso, o Reinaldo e o Lê, que contribuíram para essa campanha aí do bicampeonato carioca, também na Copa Mercosul, como disse o Thelma. Pintado. Aqui na frente, Leandro Ávila se antecipou. Pintado de cabeça. Respondeu o Ronaldo. Agora chega para o Paulo César. Toque errado no Paulo César, hein? Olha o Reinaldo. Primeira participação dele no jogo. Botou na frente, é para o Adriano. Vem pelo lado direito. Vai alcançar essa bola. Prevista a saída da bola pela linha de fundo. Ainda o Adriano. Não tem ninguém para encostar com ele. Tem que jogar mais atrás. Bola chegando para o Lê. Bruno Carvalho. Reinaldo. Essa mãe tem profundidade. Bola dentro da área. Alex. O toque é bom do Maurinho. Olha o chute. Cruzada. Bola passou muito perto. Trabalhou o Lê. Agora pede o apoio da torcida, né? Premier Esportes. Na Copa, João Avelange. Raider. Tem sempre um Raider que é a cara do seu pé. E aí o que é a identificação com o clube, a identificação com a torcida, né? O Lê foi lá, pediu o apoio da torcida do Flamengo aqui no Maracanã. O Reinaldo também se manifestou. Quer dizer, agora parece assim, ó. Estamos em casa agora, né? O Flamengo está... É esse aqui, a cara do Flamengo é essa. Vamos aplaudir agora. Isso mesmo, já ficou com mais cara de Flamengo. Já ficou com mais vibração. Agora o América é perigoso. O América está muito bem também nesse segundo ponto. Olha o Tucho, aberto pela direita. Preparou, cruzamento. É bom para aquele cabeça. Bola para fora. Henrique perdendo uma grande oportunidade para o América. Tucho na medida. Henrique cabeceou. Deu sorte o Flamengo agora, hein? Belíssimo cruzamento. É a jogada característica, assim, de um time que sabe atacar. Essa projeção do jogador pelo lado. Cruzamento em curva. Tirando da defesa o Henrique apareceu. Mesmo baixinho. Aí, de menos de 1,70m, apareceu muito bem no lance. Perdeu outra chance incrível para o América. O América já teve duas boas chances nesse segundo tempo. O Flamengo teve aquele chute do Lê. O jogo melhora bastante nesse segundo tempo. É, chegamos agora a 18 minutos e meio. Segundo tempo. Um para o Flamengo, um para o América. Os gols saíram no primeiro tempo. Olha o lançamento em profundidade. Está valendo. Henrique está pedindo dentro da área. Caiu o jogador do América. Fernando estava ali. Tiro de meta marcado pelo ar para o Luciano Augusto Almeida. É, o Guarani empata, hein? Grêmio 1, Guarani também 1. Jogo no brinco de ouro da Princesa em Campinas. Boa. É bom resultado para o Flamengo. E esse empate do Guarani com o Grêmio. Reinaldo. Valeu o Alex aberto pela direita. Ganhou o lateral. Bruno Carvalho. Lê. A documentação do Mozart ali pelo meio. Pedindo bola. Ele prefere tocar mais atrás. Aí o Leandro não percebeu a chegada do jogador do América. Mesmo assim, o Flamengo recupera a posse de bola. Leandro. Prendeu. Aí bateu muito mal, né? Lucas, a gente está aqui mais próximo do campo. A gente percebe que o Leandro, rapaz, ele está desesperado com o erro que ele teve no primeiro tempo. E até chute a gol, que é uma coisa que normalmente ele não faz, ele está tentando. Visto agora que ele jogou a bola longe do gol do Milagre. É, mesmo porque se o Flamengo terminar empatado 1 a 1, ele vai se sentir o maior responsável, né? Pelo empate do Flamengo com o América aqui no Maracanã. Pelas condições, pela armação das duas equipes, pela disposição que estão mostrando, acho difícil esse jogo terminar 1 a 1. Paulo César, toque errado. Reinaldo quase chegou. Leandro, a bola passou por ele. Bruno Carvalho. Leandro Ávila. Subiu celebrada a marcação. Toca e toca bem na direita para subir do apoio do Bruno Carvalho. Preparou o cruzamento, era para o Adriano. Pegar para a zaga do América, pintado. Augusto. Leandro Ávila deu o combate, acabou cometendo a falta ali. Próximos jogos do América. O América pega domingo o Curitiba no Couto Pereira, em Curitiba. Depois, tem o Vitória jogando em casa. O lançamento aí. Ronaldo para trás. Escanteio, hein? Depois o Vitória em casa. O Atlético Mineiro, o Campo Neu, o Clássico Mineiro. Depois o Bahia fora. O Sport fora e o Corinthians em casa. Escanteio que favorece o América. Tem 21 pontos a disputar aí do América, contando com esse jogo. Tem que conquistar pelo menos 16 dos 21, né? Leandro. Reinaldo. Falta em cima do Reinaldo. O Claudinei chegou ali atrapalhando, foi empurrado. Desentendimento ali entre o Reinaldo e o Claudinei. E saiu o cartão amarelo para o número 15. Claudinei do América. Luta. 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 Adriano. Maurinho. Paulo César vem na marcação em cima dele. O cruzamento. Bola veio pelo alto. Cabeçada do Adriano. Bola subiu demais. Só tiro de meta. Confirmação do cartão para o Claudinei, número 15. O Lucas do Flamengo, que com o mando de campo, tem 66,7% de aproveitamento. Em 7 jogos, são 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota apenas para o Sport no último sábado. No geral, o Flamengo tem um aproveitamento de 47,9%. Chegamos a 22 minutos e meio. Segundo tempo de jogo aqui no Maracanã. 1 a 1, Flamengo e América. Resultado não é bom para as duas equipes. Lê. Mais uma pauta do Claudinei, que já tem cartão amarelo. Moza. Lembrando que o Lê e o Reinaldo entraram no lugar do Petkovic e do Edilson nesse segundo tempo, né? Com mais ou menos 15 minutos no segundo tempo. Maurinho, tocando, ó. Invertendo do lado esquerdo para o Lê. Olha a chegada boa do Flamengo. Pedro. Bruno Carvalho. Maurinho. Através do Moza. Fica sem opção, prefere tocar mais atrás com o Maurinho. Aí errou no passe. Começa a demonstrar cansaço também o Maurinho, hein? E que não está 100% fisicamente. E agora desse passe aí demonstrou que está cansado. Zé Afonso. Marcação do Fernando em cima dele. Já puxou mais atrás. Henrique estava pedindo ali pelo meio. O chute foi direto na zaga do Flamengo. Lê. Alex. Fernando. Falta em cima dele. Falta foi do Tucho. Maurinho. Moza. Claudinei estava fugindo ali com a bola dominada. O Jair Pereira reclamando. Como reclama o Jair Pereira da arbitragem, né? Inclusive o Jair Pereira durante a semana estava dizendo que... Ele estava preocupado com a arbitragem depois que aconteceu tudo aquilo no Maracanã. Derrota do Flamengo para o esporte, de Mundo de Santos e Silva, o presidente... Reclamando muito do Oscar Roberto de Godói. Ele estava preocupado com a pressão que a arbitragem sofreria hoje aqui no Maracanã. Adriano. Ganhou na dividida. Ainda ele, três jogadores cercando. Foi obrigado a tocar mais atrás. Lê. O Jair Pereira. Preparou. Faz o lançamento. Milagre. Saiu de soco. Olha a sobra. Bruno Carvalho. Matou no peito. Batou cruzado. Vai sair o gol. Reinaldo para fora. Grande oportunidade agora. Com a bola pingando ali na frente. A feição para o Reinaldo. O chute cruzado do Bruno Carvalho. Premier Esportes na Copa João Vilange. Terra. O jogo minuto a minuto. Acesse já. O Lucas já tem o mando de campo. O América. Em quatro... Depois de matar. Está na chegada do América. Henrique dominou. Já está dentro da área. Prendeu o bolas. E a força muito marcada. Clareou para a perna direita. Tem muita habilidade o Henrique. Aí ganhou esse canteio. Chegamos a vinte e cinco minutos e quarenta desse segundo tempo. Um a um. Flamengo e América. Ele está acompanhando em todo o Brasil. Inclusive aqui para o Rio de Janeiro. Pelo sistema Pay Per View. No Premier Esportes. A avança do Tucho. Tem o Paulo César também aparecendo ali dentro da área. O mesmo acontece com o Wellington Paulo. Muita gente para tentar a cabeçada ali. O Premier não saiu. Melhor para a zaga do Flamengo. O Alex não alcançou. Claudinei. Augusto. Preparou. Pode até bater para o gol. Tentou o lançamento para dentro da área. O Wellington Paulo estava ali para tentar a cabeçada. Outra vez o América com a posse de bola no campo de ataque. Prendendo bola no campo de ataque. Tucho. Agora eu estou meia. Tucho. Tucho. Está valendo, hein? Paulo César fez a ultrapassagem e pediu bola. Tucho. Lançamento para dentro da área. Passou o Fernando. Sobra de novo a do América. Tucho. 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 Está se livrando a marcação do Maurinho. Nitidamente cansado o Maurinho. Aí o chute em cima do Klemmer. Só para concluir, Lucas. O América tem 4,8% de aproveitamento jogando fora de Belo Horizonte. Não venceu nenhum jogo. Empatou um contra o Palmeiras e perdeu seis partidas. O aproveitamento do time Mineiro é de 35,3% na Copa João Avelante. Reinaldo. Passamento é para o Boza. Aranha aberta para a esquerda. Estava desmarcado. Preparou o cruzamento. Bola levantada na grande área. Passou pelo Adriano. Passou por todo mundo. Sobra do Augusto. Chegamos a 27 minutos. Adriano. O Augusto fica muito marcado. Prefere tocar mais atrás. José Afonso. O passamento foi com muita força para o Claudinei. O torcedor do Flamengo começa a se irritar de novo. Começam a aparecer as vaias novamente. Quase 28 minutos é o segundo tempo. Olha aí o Edilson. Ali acompanhando o jogo, né? Ele saiu de campo. É sempre bom lembrar para o assinante. Para você que ligou agora. Saiu de campo dizendo que era a melhor partida dele com a camisa do Flamengo. E foi substituído. Não gostou, evidentemente, de ter sido substituído, né? Leandro Ávila. Mais um passo errado. Perdão, Lucas. Já já Camilo. No Flamengo, número 18. E vem o Augusto. Vem com a bola dominada. Já invadiu a grande área. Bateu o cruzado. É do gol. Impedimento marcado, hein? Não está valendo nada o impedimento marcado. Jair Pereira vai para cima agora do assistente. O Jorge Paulo Oliveira Gomes. O Milagres fica irritadíssimo ali com o gol anulado. Olha, ele me deu a impressão daqui, da nossa posição na cabine, de que realmente o Henrique estava adiantado, hein? Que realmente ele estava impedido. É, tive a mesma impressão, mas o América continua mostrando muito mais eficiência, muito mais organização nos seus ataques. E agora ali o Leandro parece seriamente machucado. O Carlinhos ia botar o Camilo, é bom ele esperar um pouco, a não ser que a substituição fosse exatamente o Leandro Águila. Parece estar sentindo e ter se machucado no lance. A alteração é Camilo, 18, no lugar do Alex, 16. Só que agora, graças à contusão do Leandro, que me parece não ser tão grave assim, vamos ver. O doutor Junco está indo lá. O procurador, bom, está com a mão na cabeça. O Carlinhos já chamou o Camilo. E o Rocha é quem está de sobreaviso. E mudou. Rocha, 15, vai sair Leandro Águila, número 5, no Flamengo. Já mudou o Carlinhos aqui. É lógico, a imagem mostra tudo. A imagem aqui de cima mostra a dor, a apreensão ali do Leandro Águila. Só poderia sair esse jogador. Ainda para a torcida do Flamengo, ainda bem que o Carlinhos voltou atrás a tempo. Bruno Carvalho, portanto Leandro vai sair contundido. Vai entrar o Rocha, né? O Rocha que jogou contra o Sport. O Leandro voltou e o Leandro que fez aquela besteira, né? Falhou feio no gol do América Mineiro, o gol do Zé Afonso. Recebeu um passo do Leandro, Zé Afonso, para fazer o gol. Maurinho, prende bola, continua 1x1. Já passamos de 30 minutos no segundo tempo. Tempo vai passando, tem cada vez menos tempo do Flamengo. O América até que vai gostando do resultado. Mas, evidentemente que o empate fora de casa é bom. Mas o América ainda vai precisar ganhar muitos pontos aí. Tem que ter um aproveitamento muito bom daqui para frente para conquistar uma vaga ainda. Ainda está sonhando com a vaga, né? Com esse empate. Reinaldo. Maurinho. Bruno Carvalho, matou no peito. Um toquezinho, a bola sobrou com o Zé Afonso. Augusto na dividida. Melhor para o Fernando. Vai carregando com o Augusto. Incansável o Augusto na marcação. Corre. Ele vai para o ataque. Apoia o ataque. Também é bom na defesa o Augusto. Lê. Prendeu a bola na perna esquerda. Já está dentro da área. Entrou o cruzamento. Pola passou por todo mundo. Tranquilidade do América. Sai jogando do outro lado com o Paulo César. Paulo César que é outro jogador experiente. Já passou pelo Botafogo, Vasco. O próprio Atlético, né? O lateral direito do América. Alex. Maurinho. Não tem ninguém encostando ali para ajudar o Maurinho. E a falta do Tucho em cima dele. Olha aí o Maurinho. Deu uma cotovelada no Tucho agora. Ficou irritado porque o Tucho ficou na frente para impedir a cobrança de falta. O Luciano Augusto Almeida agora economizou, né? Não deu cartão nenhum. E já entrou o Rocha com a número 15 no lugar do Leandro Ávila. Agora 32 minutos. Aí o Rocha entrando com a número 15. Bruno Carvalho. Reinaldo. Maurinho e o Adriano pedindo na frente. Bola ia chegando para ele. Quando girou o corpo para botar a bola na frente. Chegou o jogador do América cortando e muito bem colocado. Zé Afonso aberto pela esquerda. Lucas. Pois não. O Sérgio Lobo. O Sérgio Lobo. O Sérgio Lobo. O Sérgio Lobo. Nada que o Leandro. O Leandro. Lembra. Lembra. Então, cansaço. Nada de mais grave com o capitão da equipe do Flamengo. Luta. Saindo de marco o Leandro Ávila. Tucho. É liberdade o Tuchem. Pode até experimentar dali. Bateu de longe. Bola direto para fora. Agora, no momento do gol, o auxiliar, o Jorge Paulo de Oliveira Gomes, estava muito bem colocado. Ele imediatamente marcou a posição irregular do Henrique. Agora, eu acho que foi um lance muito difícil. Tenho minhas dúvidas. Acho que o Henrique veio de trás. Saiu depois do jogador ter batido na bola. No momento que a bola chegou, ele sim estava na frente. Um lance muito difícil. Olha o Alex, tocou boa bola para o Reinaldo. Invadiu, perdeu o ângulo para bater. Mesmo assim, ele tentou o cruzamento e a bola foi desviada ali no meio do caminho. O Claudinei agora dá um bico na bola porque tem um jogador do América caído. Você está vendo aí. Edgar, Lucas. Número 5. Está caído. Está ganhando uma bronca do Luciano no meio da bola, Lucas. Está mandando ele se levantar, né? É lógico, o América joga com um fator psicológico, com o nervosismo do Flamengo, que a cada segundo aumenta. O América procura ganhar tempo de todas as maneiras. O Luciano Augusto percebeu que ele estava simulando aí a contusão e por isso foi lá e deu toda essa bronca no jogador do América. Mas acho que o América é melhor, o América deveria continuar dando mais ritmo a esse segundo tempo. Foi ele que teve as melhores chances. Ora, é lógico, aquela bola incrível que o Reinaldo perdeu no cruzamento do Bruno Carvalho. Aí o cruzamento mais uma vez por baixo. Agora pegaram ali o Edgar, né? A gente viu o lance anterior ali. Realmente pegaram. E ele, claro, aproveitou que tinha sofrido a falta para cair e ganhar um tempo. E a bronca também do Luciano Augusto Almeida. Você está revendo aí o chute cruzado do Lê e a defesa do Milagres. Mais de 34 minutos e meio. Em segundo tempo aqui no Maracanã, você ligado no Premier Sports em todo o Brasil, acompanhando o Flamengo 1, o América também 1. Os gols foram marcados no primeiro tempo. Petkovic de pênalti aos 9 minutos e o Zé Afonso aos 19. Paulo César. O lançamento estava impedido ali, o Henrique. O Henrique está reclamando do gol anulado. Ele reclamou também nesse lance, porque o Fernando, na verdade, estava com condição ali, estava pelo meio. No gol anulado, ele chegou feito um raio ali naquela bola. Um lance muito difícil para o Cigar é que ele teve convicção na jogada. Aí o Lê. É, estava meio que dormindo o Lê, né? Na verdade, o Carrinhos mudou a equipe, botou a garotada para jogar, mas não adiantou muita coisa não. O Flamengo continua jogando mal. Olha o Zé Afonso, condição legal. Passou pelo Klemmer, vai fazer. Gol! É do América. Zé Afonso recebendo uma ótima enfiada de bola para ele. Condição legal, hein? Dessa vez, condição legal. Olha só o Tucho. O passe entre dois jogadores para ele. Foi passar pelo Klemmer e tocar para o gol vazio. 36 minutos do segundo tempo. O América vira o jogo, hein? Dois para o América. Dois do Zé Afonso. Um para o Flamengo. E agora, Thelmo Zanini. A situação que era crítica, a torcida pressionando agora mais ainda, né? Salve-se quem puder agora. Agora, a crise estoura de vez, provavelmente vai sobrar para o Carminho, né? Porque com essa derrota, o Flamengo ficará numa situação dificílima. Ficará no meio à crise que já era grande. Os jogadores substituídos, é claro, que vão externar mais ainda a sua revolta. Mas vamos ver, tem muito jogo ainda pela frente. Maurinho, olha o Toclo de Cadeço. O Milagre saiu, tentou a sobra ali o Reinaldo. Bruno Carvalho, está valendo tudo isso aí. Está ali a fisionomia preocupada. O Petkovic que saiu. O Edilson também estava por ali, acompanhando o jogo. Vamos ver o cruzamento. Veio da direita. E quando as coisas também não estão dando certo, impressionante, né? Nada dá certo para o Flamengo hoje também. Paulo César. Focou na frente para o Henrique. Olha o torcedor do Flamengo, já gritando o Olé contra o time do Flamengo, né? No ponto do Olé para o América. Está prendendo a bola, Henrique. Tentou passar. O Ronaldo fica com ela. Maurinho. O lançamento é para o Bruno Carvalho. Já tem um jogador do América no trabalho de aquecimento ali. É o Rui, número 16, meio campo, que é mais de marcação. Já já o técnico Jair Ferreira vai colocá-lo na equipe. E pode sair o Pintado, né? O Pintado que já nasce comido no segundo tempo. Justamente ele jogou no lugar do Pintado contra o Palmeiras. E o América arrancou um empate. O América agora, nessas últimas duas partidas fora de casa, um empate e uma vitória até agora, né? Vai tendo aí ótimos resultados nessas duas últimas partidas da equipe do América. Premier Esportes na Copa João Binange. Interligue, descomplique. De qualquer lugar, para qualquer lugar. Disque 23. Henrique. Falta marcada, favorece o Flamengo. Luciano Augusto Almeida está marcando para o América, hein? Falta em cima do Henrique. É, o América já era melhor no primeiro tempo, continuou melhor no segundo. O Flamengo teve uma pequena melhora quando entraram ao mesmo tempo o Reinaldo e o Lê. Mas acabou, graças a esse posicionamento tático, graças a essa armação muito melhor do América, acabou cedendo o terreno outra vez. O América vai vencendo aí com justiça. Paulo César vai para a cobrança da falta. Chegamos a 39 minutos do segundo tempo. Vai ele para a cobrança. Pé direito. São três jogadores protegendo o canto do Clemer. Cobrança curtinha. Para o Tucho, mandou para a área. Lateral que favorece o América. Se o América não tinha pressa quando estava empatando, imagine agora quando está vencendo, né? Claudinei. A bola não saiu não, hein? O Claudinei conseguiu um toque de calcanhar ali entre três jogadores do Flamengo. Lê. Fernando. Passamento pelo alto, buscando o Adriano. A bola chegou, hein? Chegou para o Adriano. Vincar a marcação. Tem dois jogadores a marcação em cima dele. Preparou o pé esquerdo. Chute fraquinho. Milagres caiu para fazer a defesa. Ô, Lucas. E os primeiros gritos de fora Carlinhos já estão ouvidos na Geraldo Maracanã. É porque o Carlinhos não estava conseguindo trabalhar com as estrelas. O time não estava rendendo. Ele botou a garotada. Tirou o Petkovic. Tirou o Edilson. E o Flamengo também não conseguiu consertar o Flamengo. Não resolveu a situação. Então, agora, é bom se dizer que para trazer as estrelas, o Flamengo acabou desmontando outros setores. Por exemplo, a defesa, né? Onde o Luiz Alberto e o Fabão forem embora, o Fabão pode ter seus defeitos, mas joga bem mais do que o Reinaldo. E o Fernando, que é inexperiente. Então, o Flamengo contratou um zagueiro machucado, o Gamarra, que até hoje jogou duas partidas. Dizem que não jogava há muito tempo também no Atlético. Então, contratou um jogador que não tinha condições. Cedeu outros que tinham condições. E desarmou não só a defesa, como o setor do meio campo, mandando embora reservas que eram importantes, como o Fábio Baiano, como o Rodrigo Mendes, que eram jogadores que na hora do aperto serviam para compor. O Rodrigo Mendes, hoje, por exemplo, poderia muito bem estar jogando naquela função de ala esquerda, como ele atuou várias vezes. O Flamengo teria jogada de planta, teria a jogada de linha de fundo. Enfim, para trazer três ou quatro jogadores que até agora não disseram a que vieram, Denilson, Edilson, Alex, que por sinal está emprestado e não mostra nenhuma vontade de ficar no Flamengo. Outra vez uma partida nula, uma partida ridícula. Espero até que ele consiga fazer alguma coisa nesse tempo que resta, mas até agora não jogou nada. Como não jogou nada contra o Sport. Enfim, para trazer esses jogadores. E mais o Gamarra, que entrou em campo apenas duas vezes. O Flamengo mandou embora uma série de outros jogadores que poderiam não ser tão brilhantes, mas que compunham muito bem o elenco e ajudaram o time a ganhar a Mercosul e ser bicampeão carioca. Maurinho. A bola foi desviada. Milagres não deixou a bola sair, não. Lucas, chegamos agora a 42 minutos do segundo tempo. Pois não, Sérgio Lobo. Já está em campo pelo América Rui, número 16. Ele entrou no lugar do Tucho, número 18. Rui, 16. No lugar do Tucho, 18. E enquanto o Flamengo chega à sua quarta derrota consecutiva, o América chega ao seu quinto jogo sem perder. Com três empates e duas vitórias. Lucas. É verdade. Paulo César tocando mais atrás. Premier Esportes na Copa João de Lange. Novo Palio. O carro que vai mudar o seu conceito. É, e o América começa a acreditar de novo, né? Numa classificação. A situação do Flamengo fica complicada, mas... O América tinha 21 pontos a disputar. Tem que conquistar 16. Já está conquistando 3 hoje, né? De novo, o América pelo lado esquerdo. Leia. Chegamos a 43 minutos e meio. O tempo vai passando. Já em Pereira manda todo mundo voltar agora. Que é todo mundo agora se defendendo, né? No campo de defesa. Leia. Mais uma bola errada, hein? Bola errada ali para o Reinaldo. E mais um jogador do América caído. Olha a cara do Carlinhos. Técnico Carlinhos. Não sabe mais o que fazer. E a torcida gritando burro, né? Na verdade, o futebol brasileiro é assim. Se por acaso o Reinaldo e o Leia entrassem, fizessem gols, e o Flamengo conseguisse uma virada, ele teria feito realmente grandes substituições. Como não aconteceu nada disso, não deu certo, a torcida fica gritando burro para ele. Eu concordo com as substituições que o Carlinhos fez. Só discordo da saída do Pet. Concordo com a entrada do Leia e do Reinaldo, mas acho que quem deveria ter saído é o Alex, e não o Pet. Talvez por isso a torcida esteja chamando o Carlinhos de burro, que ele não merece. Lógico. Por tudo que já fez pelo Flamengo como jogador e como técnico. Agora, acho que o Pet é um jogador que já se identificou muito com o Flamengo, já se identificou com essa torcida e que está mostrando uma vibração de rubro negro. Coisa que até aqui o Edilson e o Alex não estão fazendo, não estão demonstrando. Estão demonstrando uma omissão nas partidas, um distanciamento, não tem aquela garra que a torcida cobra dos jogadores do Flamengo. Reinaldo. Aí o Guarani virou para cima do Grêmio, hein? 2 a 1 para o Guarani. Jogo em Campinas. O que é muito bom para o Botafogo, que vai vencendo o Gama, né? Olha ali, 2 a 0 para o Botafogo. As derrotas do Grêmio e do Flamengo, ao mesmo tempo, são excelentes notícias para a torcida do Botafogo. É, e está aí o torcedor, né? Solitário, o torcedor do América, com a camisa do América Mineiro, aqui no Maracanã, fazendo uma festa muito grande. O América pode fazer o terceiro gol. Olha o toque, a bola na trave! Explodiu na trave direita do Klemmer. Outra oportunidade do América. O Flamengo está partindo no desespero, né? Vamos até 47. Passamos de 45 minutos e meio agora. A verdade que tem que ser dita também é a seguinte, é que a dupla de zagueiros do Flamengo, Fernando, que até é um jogador que tem futuro, e Ronaldo, é muito ruim, é muito fraca, compromete em todos os jogos. Então, naquela ânsia de trazer estrelas, de armar um super time, a diretoria acabou desequilibrando totalmente o Flamengo, mandando jogadores importantes, reservas como era o Luiz Alberto e o Fabão, embora. Então, ficaram pensando só numa escalação ideal, com o Juan e com o Gamarra, agora com os dois machucados. E esses dois jogadores que entram, fica muito difícil. A América merecia até o 3x1 agora nesse lance. Teve um gol anulado, que na minha opinião, uma jogada muito discutida. Então, contra o Sport foi a mesma coisa. Todos os times conseguem muitas jogadas contra o Flamengo, devido a fraqueza das duplas de zagas, devido a fraqueza desses dois jogadores, que não estão à altura. E vem de novo a América. Não tem nada com isso, não tem nada com a crise do Flamengo, está tentando o terceiro, né? Está pelo lado esquerdo, dois jogadores na marcação, melhor para o Flamengo. O Flamengo tem muito pouco tempo agora. 46 e 40, vamos até 47. Vai acabar o jogo aqui no Maracanã, hein? Mais uma derrota, quarta derrota consecutiva do Flamengo na Copa João Donandes. Com um time milionário que não está se acertando. Termina o jogo, muita vaia da torcida. Crise rubro-negra, América 2, Flamengo 1, Sérgio Lobo. Olha, Lucas, eu vou chegar aqui no goleiro Clemer. Ele que em campo é o mais experiente desse grupo aqui, para saber dele essa situação do Flamengo. É até difícil, né, cara? Até porque a gente está batalhando aí a semana toda para corrigir e acaba tomando esses gols. Isso está prejudicando muito a campanha da gente, né? A gente vê a cobrança que está sendo muito grande em cima da rapaziada aí. E, de repente, isso está abalando um pouco a rapaziada. Mas a gente vai tentar conversar com todo mundo aí para que nos próximos jogos a gente possa melhorar. Quem tem que melhorar, tem, com certeza. Você que é experiente, Clemer, e já passou por outras crises dessas, o que fazer agora com quatro derrotas e a situação se complicando a cada dia na Copa João Anderlande? É o que eu falo, é difícil de você falar. A gente tem que trabalhar. A gente está trabalhando sério, entendeu? Procurando fazer o melhor. As coisas dentro de campo não estão acontecendo. A cobrança do Flamengo sempre vai ser. Agora, acho que tem que... Tem jogador que todos nós temos que dar mais um pouquinho, até porque quando entra aqui é muito difícil, entendeu? Principalmente nessa situação que está. Aí o goleiro, Clemer, aproveitar aqui o Milagres foi ali conversar com ele. Pegar os jogadores do América. O América conseguiu a primeira vitória, Lucas, fora de Belo Horizonte. Zé Afonso. Dois gols do América foram do Zé Afonso. Precisa ver aqui o Zé Afonso. E como seria isso a vitória? Acho que a nossa equipa mereceu por tudo aquilo que fez no jogo. O time soube aproveitar essa crise do Flamengo, Zé Afonso. Eu acho que fora a crise do Flamengo... Eu acho que fora a crise do Flamengo...